Olá, meus queridos pastores, líderes, obreiros de todo o Brasil. Nós do Instituto Unicage preparamos dois cursinhos que vai abençoar muito o seu ministério, vai levar você para um nível superior para que você possa cumprir a sua missão. Nós preparamos um curso completo de evangelismo e discipulado para obreiros e líderes e também um curso completo de oratória e humilética. Isso vai ser uma bênção para o seu ministério. Você vai receber apostilas, videoaulas, o seu certificado na conclusão do curso. Então clique no link abaixo, aproveita 90% de desconto para você ter esse curso e abençoar o seu ministério. Eu aguardo você. Deus te abençoe.